Vamos reagir a mais um videozinho? Dessa vez, a participação do Lucas Maia no Inteligência Limitada Podcast. É um videozinho de 3 minutos. Lucas Maia do Refúgio Cult. Deixar bem claro aqui, tá gente? Isso é importante antes de qualquer coisa. Isso aqui não é uma crítica pessoal. Nunca vai ser uma crítica pessoal. É sempre criticar as ideias, tá bom? Eu discordo bastante desse posicionamento do Lucas Maia aqui no que ele diz sobre Parasita. Olha só. Opa. De novo deu ruim aqui. A gente tá acostumado a ver... A gente foi criado com cinema americano. E agora... Não, ó. Calma. Olha só. Coitado do Lucas. Vai tomar. Não vai tomar nada. Nada contra o Lucas. Inclusive, o Lucas me segue lá no Twitter. Eu sigo ele de volta. Nenhum problema com o Lucas. Mais uma vez. Não é uma crítica à pessoa. Não é uma crítica personalizada. É uma crítica à ideia. Isso é importante na crítica. E eu tenho certeza que ele vai entender isso. A crítica não se faz... Mais uma vez, quando a gente tava falando agora há pouco no livro do Tiago, a crítica não se faz pela conivência. Nem com o mercado, nem entre os críticos. Os críticos, eles têm que bater um no outro mesmo. Não é bater na pessoa. Mas é bater nas ideias. É pras coisas se desenvolverem. Saca? Não há desenvolvimento do pensamento dialético com tese mais tese. É tese mais antítese pra produzir síntese. A síntese se transforma em tese pra trazer uma antítese e produzir uma nova síntese. Saca? Então, pra as coisas se movimentarem, a gente, enquanto crítico, precisa ser essa antítese. Precisa ser essa coisa que faz a roda girar. Saca? Então, não é como se o Lucas falou o que ele falou aqui e eu vou deixar ele falou, beleza, tá tudo certo, porque eu gosto do Lucas, então eu não vou falar pra não afetar, sabe? Não. Eu preciso que ele compreenda e eu compreenda o meu papel e que ele compreenda no papel dele que a crítica se faz por esse movimento histórico dialético. Beleza? Então, não é o... O Lucas não vai tomar nada, não é uma crítica pessoal ao Lucas, é tão somente uma crítica ao que ele vai dizer. Beleza? De maneira mais acentuada, eu só vou botar nos liberais fascistoides aqui da internet. Aliás, mais uma vez, reforçando, me mandem sempre vídeos que vocês verem por aí e que vocês acham legal que a gente reage aqui, me manda lá no meu Instagram. Beleza? Vamos lá. Felipe Leão, você conhece o canal do YouTube Guerra Patriótica do professor João Pitilho? Tem uma live dele sobre senso comum e literatura reacionária, armas da burguesia. Não, não conheço. Acho que não conheço. Vamos lá. Os coreanos, agora, pelo menos a gente está tendo acesso para caramba ao cinema coreano. Sim, sim. O cinema argentino eu sou fã para caramba, já assisto filme para caramba. E o que você tem visto? O que você recomenda para o pessoal de filme coreano primeiro e depois de argentino? É, coreano deu uma estourada recentemente por conta do Parasita, né? Cara, foi muito interessante ganhar o Oscar, né? Porque o Oscar não é um lugar que eu esperava, né, velho? Deve ter alguma coisa aí, não tem não? Eu acho que a coisa que tem é que a galera está muito em cima da academia. Em relação à diversidade e tal, de pegar outros países e coisas do tipo. Então, eles estão fazendo uma certa média. Eu acho, não sei se... Discordo. Aí que está a questão. Eu discordo profundamente do Lucas nesse quesito. Discordo profundamente do Lucas nesse quesito. A gente até pode... E eu acho que esse discurso que o Lucas está trazendo aqui é o discurso que a academia adota para fazer com que haja uma vitória de Parasita, por exemplo. E aqui, me citaram aqui em cima... Não fala mal de Parasita, não, por favor. Não, não vou falar mal de Parasita. Eu acho que foi muito bom, inclusive. Não é esse o lugar da crítica, falar mal de Parasita. Mas eu acho que esse discurso que o Lucas falou aqui é o discurso que a indústria da cultura assumiu. A indústria da cultura assumiu. Justamente pela perspectiva do realismo capitalista, gente. De assumir que há problemas no capitalismo e, portanto, eu posso solucionar esses problemas dentro do capitalismo. Então, o problema da diversidade, do Oscar não premiar filmes estrangeiros na categoria principal, da crítica social que está inserida dentro de Parasita. Enfim, serem questões que estão inseridas dentro de Parasita e que seriam importantes premiar. Quando o Parasita é premiado, abre-se esse discurso na mídia burguesa, que vai pautar esse debate, e abre-se esse discurso, inclusive, dentro da academia, de que, justamente, nós podemos solucionar o problema sistêmico dentro do próprio sistema. De que o problema do racismo, que o problema da misoginia e etc., podem ser solucionadas dentro do capitalismo. Nós podemos mitigar os problemas do capitalismo internamente. Quando a academia e todo o esquema da indústria da cultura, que envolve também a imprensa, que vai falar sobre essas coisas, adotam esse discurso, vai muito nessa direção do realismo capitalista, de absorver o discurso de que pode ser solucionado todas as questões, todas as contradições do capitalismo podem ser solucionadas dentro do capitalismo. todas as contradições dessa indústria da cultura podem ser solucionadas dentro da própria indústria da cultura. Mas não é esse o problema. Não é essa a questão que faz Parasita ser vencedor. Parasita, não é à toa ser Parasita, o filme estrangeiro a ganhar um Oscar, tirando o Reino Unido, o filme de língua estrangeira a ganhar um Oscar, não é estranho? porque a Coreia do Sul é base militar dos Estados Unidos, gente. A Coreia do Sul ganhar relevância cultural, a Coreia do Sul ganhar relevância geopolítica naquele local geográfico é importante para os Estados Unidos. Ali está a China, ali está a Coreia do Norte, a Coreia Popular. Então não é à toa Parasita ter ganho. E aqui não é sobre se Parasita é boa ou ruim, tá, gente? Mais uma vez, não é sobre isso. Não é sobre isso. porque já houveram na história milhares de filmes maravilhosos estrangeiros que nem passaram perto de estar indicado quanto menos ganhar. Por que foi Parasita? Por que foi Parasita? E a gente precisa absorver esse discurso porque o Oscar ele é uma premiação da indústria da cultura americana. Não é uma premiação do cinema, dos melhores filmes. É uma premiação da indústria da cultura. Não é à toa que o Oscar se divide em vários prêmios. Prêmio para fotografia, prêmio para isso, prêmio para aquilo, prêmio até honorário. Prêmio para tudo. É para premiar a indústria da cultura como um todo. E essas premiações elas têm um discurso, elas têm uma intencionalidade que fica muito clara fica muito clara em determinados momentos. E aí quando a gente vê Parasita ganhando o Oscar, quando a gente vê Parasita ganhando o Oscar, a gente precisa correlacionar essa vitória aos interesses dessa indústria da cultura que estão vinculados aos interesses nacionais dos Estados Unidos. Ter Parasita e ter a Coreia do Sul como um importante aliado político-econômico e cultural no Oriente, naquela posição geográfica em específico, é muito importante para os Estados Unidos. Parasita não é o único filme bom na história estrangeiro. Por que foi ele o vencedor? Por que foi ele o vencedor? Quem quer ser milionário e o filme indiano também ganhou. Não, quem quer ser milionário é um filme americano, é reolidiano, gente. Não é indiano. Saca? Leão, meu professor recomendou todos ver Birdman para ter... nós temos uma ideia sobre a crítica, porque aquela crítica de Birdman não era muito legal, não. Não, a crítica da crítica no... Birdman é terrível, é péssima. É uma crítica de ressentimento do... do... do Inharito. É o Inharito ressentido com a crítica e ele culpabiliza a crítica pelos problemas que ela cita nos filmes dele. É uma crítica super ressentida, uma crítica que não tem a noção do que é o papel do crítico. Mas beleza, Saca qual é a questão aqui? Parasita ter ganho o Oscar está muito mais vinculado aos interesses da indústria da cultura americana e dos Estados Unidos sobre a Coreia do Sul do que de fato Parasita ser um grande filme. Porque é um grande filme, mas não é o único grande filme na história. A gente precisa compreender por que Parasita foi vencedor. E a indústria da cultura absorver o discurso de que é porque ela estava pressionada para diversificar e tudo mais é o discurso absorvido justamente para responder as suas próprias contradições. De dizer que nós podemos resolver essas contradições que estão inseridas dentro de nós. Mas não é essa a verdadeira questão. Porque poderiam ser outros filmes a serem vencedores. E o mercado é muito importante não só o americano para eles agora. O mundial conta muito. Exatamente. A China produz os filmes de orçamento gigantesco e está indo para o mundo inteiro. Não tem um lance não sei se é na China ou no Japão de eles mudarem alguns cartazes por causa do preconceito dos caras não pode ter negro não pode ter mulher não tem uns negócios assim? É a China É mesmo? É. Mas você falou dos coreanos. O próprio Bon Jo Ho que é o diretor de Parasita ele tem muito filme bom cara. Tem Memórias de um Assassino que é de 2003. Cara, isso eu acho que eu não vi. Vou ver, vou atrás. Ele dirigiu o filme até americano até hollywoodiano que é aquele Expresso do Amanhã com o Chris. É isso, tá vendo? O Bon Jo Ho ele é um diretor que já foi absorvido por Hollywood. Ele fez Okja fez Expresso do Amanhã. O cinema coreano ele é muito ocidentalizado. ele é muito hollywoodianizado digamos assim. Então é fácil absorver esse cinema para o Oscar. Não é um grande absurdo perceber o Parasita ganhando o Oscar. É claro que num momento ali a gente se surpreendeu e tudo mais mas quando a gente começa a pensar a gente começa a compreender que o cinema coreano ele tem muito de Hollywood. Por quê? Porque a Coreia do Sul historicamente é um país ocupado pelos Estados Unidos. É base militar dos Estados Unidos. Então toda essa ocidentalização dentro da Coreia do Sul promovida por todo esse avanço capitalista que se desenvolveu lá que trouxe avanços tecnológicos mas trouxe segregação social trouxe pobreza fome e tudo mais ao mesmo tempo porque são as contradições capitalistas que se envolvem nisso tudo fez com que a Coreia do Sul se ocidentalizasse na sua perspectiva cultural. Isso é muito claro. Não só no cinema mas por exemplo em cirurgia estética de ocidentalização dos olhos por exemplo. Isso é um isso é uma realidade na Coreia do Sul. Saca? A gente vê o Park Chan-wook que é outro diretor que é muito ocidentalizado e aqui eu não estou fazendo uma crítica no sentido de que são filmes ruins não tá gente mas perceber que o cinema da Coreia do Sul ele não é tão distante assim do que é produzido em Hollywood. Isso demonstra muito o interesse de Hollywood o interesse da cultura americana e da nação pela Coreia do Sul. Fazer um filme da Coreia do Sul vencer demonstra muito o interesse dos Estados Unidos pelaquela região por aquele lugar. Beleza? ali tem a China ali tem a Coreia popular ali mais ou menos por ali mais acima e tudo mais tem a Rússia saca? do trem é dele pô é dele pô Ah é dele? É Okja que é um filme da Netflix é dele que tem também um elenco americano e Oldboy e Oldboy é coreano Oldboy é do Park Chan-wook é coreano é coreano que puta filme né cara aí fui ver a versão americana eu fiquei triste é do Spike Lee fiquei triste e é do Spike Lee é do Spike Lee que triste cara eu não entendi o Spike Lee dirigir nesse filme não é um pouco difere um pouco assim do que ele costuma dirigir pelo menos mas o o Oldboy ele faz parte de uma trilogia ele chama de trilogia da vingança que são ótimos Lady Vengeance Mr. Vengeance tem outros filmes também ele dirigiu esse mesmo diretor é eu tô tentando lembrar o nome que tem tinha até pouco tempo atrás na Netflix são duas mulheres e tal A Criada eu acho que é A Criada ah tá é muito bom eu não terminei de ver esse filme muito bom você dormiu? não lembro cara porque que eu não terminei de assistir tem um monte de filme começado e sem terminar mas Oldboy eu lembro que na época me influenciou muito porque eu tava fazendo quadrinho na época o visual dele era muito louco aquela cena de luta que parece um videogame que é totalmente sim é lateral e é um plano de sequência não tem corte o cara ficou 3 minutos cara deve ter dado um trabalho gigantesco porque é um cara contra 20 e aí eles quebram madeira no cara e o cara batendo é esse vai muito nesse lugar né vai muito nesse lugar essa perspectiva do plano de sequência também é problemática porque as pessoas levam muito o uso do plano de sequência pra esse lugar do esforço criativo né da dificuldade de se realizar e não é meio por aí né assim eu não tô falando do uso do plano de sequência em Oldboy não porque é interessante mas a gente vê por exemplo em 1917 e as pessoas muitas pessoas vangloriam o filme pela dificuldade que deve ter sido feito e deve ter sido mesmo fotografar um filme como aquele deve ser muito difícil mas uma boa fotografia uma boa direção não se faz pela dificuldade de realizar mas pelos resultados semânticos que estão inseridos dentro daquele contexto saca é como aquele filme transborda semanticamente um sentido uma ideia e não o esforço da realização saca então muito muitas das análises vinculadas ao uso do plano de sequência ao uso da técnica não só do plano de sequência mas da técnica acaba sendo levada pra esse lugar do esforço o que não cabe não cabe não cabe é importante que a gente leve que a gente preste atenção na perspectiva técnica e do plano de sequência por exemplo em como essa técnica contribui narrativamente pro desenvolvimento do filme o plano de sequência hoje é lidado dessa maneira a ser vinculado com o esforço do trabalho mas gente o plano de sequência vai ser uma técnica intimamente importante pro desenvolvimento realista do cinema a virada do cinema clássico pro cinema moderno tem muito do uso do plano de sequência saca? tô falando que o plano de sequência é a técnica chave pra diferenciar o cinema clássico do cinema moderno não mas o plano de sequência somado a profundidade de campo são duas técnicas das mais importantes dessa virada e a gente tá se desafeiçoando do real interesse do uso da técnica pra se vincular a perspectiva do esforço do quão difícil foi pra realizar determinadas questões não, não é por aí que a gente tem que ir saca? não é por aí a gente tem que sempre prestar atenção no como determinadas técnicas são usadas como são usadas como são usadas e não simplesmente em tentar descobrir como no set aquilo ali foi difícil de ser realizado isso aí é curiosidade não é crítica beleza?